Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, gente, esse vídeo de agora. Olhem aí, gente, no centro desse vídeo, um animal, uma ave muito, muito, muito conhecida, gente. É o gavião. Eu só não sei de qual especiaria, eu só sei que dá para vocês verem, ele está toda hora... Agora ele está em silêncio. Mas assim, o formato dele é... As pernas são todas pretas e do pescoço para a cabeça é branco. E a... Sei lá, gente, a careca do gavião é preta. E o bico dele é todo encurvado. Ali, gente, ali, gente. Cadê? Ai, me perdi. Cadê? Ali, ó. Pé de coqueiro. Está vindo ele? Ali, avó. Olhem para o meu dedo ali, ó. Aquele de lá. Ele está lá, ele está de costa. Está de costa. Está na palha do coqueiro? Está. Está na palha... É. Isso. Está em cima. Ele está dando para tudo bem? Está. E eu botei um zoom aqui. Você já não pede palmeira aqui no fundo do meu quintal. Isso, gente. Ai, vó. Obrigado, vó. No fundo do que está do vizinho. É, fui daquilo que está do vizinho, mas eu não estou nem aí, gente. Estou gravando porque o animal é da natureza, né? Não tem dono nenhum. Ele é silvestre. Então, gente, provavelmente tem muitas galinhas aqui no quintal dos vizinhos. Então, eles ficam atrás de predar, né? Eles são predadores desses... Eles querem pegar as galinhas. É os vizinhos. É. E ele está de olho, gente. Está todo lá em cima porque não está para filmar direito. Porque... Mas eu botei um zoom aqui. Dá para vocês verem aqui, ó. Botar meu dedo aqui. Cadê? Aqui, ó. Onde está. Me dá em direção do meu dedo. Então, gente. Já deixa o like aí, gente. Porque esse vídeo foi inédito. Eu vi isso. Eu achei lindo. Eu peguei logo o celular para filmar. Ele está de olho em todos os predados. As presas dele ali. Todo sério. Agora ele estava cantando, sei lá. Mas agora ele parou. Ele está de olho no que ele quer fazer. Quer aprontar. E se você é novo por aqui... Ai, meu Deus. Eu desfoquei a câmera de novo. É... É... Porque eu fiquei olhando para lá. Então, gente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. E ativar o sininho para receber todas as notificações. Aqui, gente. Vou mostrar de longe aqui, ó. Eu pego o coqueiro do vizinho. Vou aumentar aqui o zoom 4 vezes. Para vocês verem. Olha, ele está lá limpando as penas. Está lá quietinho. Daqui a pouco ele ainda não saiu de além. Ele está bem ali. Olha. Depois eu vou... Gente, esse foi o vídeo, né? Do gavião aqui. Na paisagem natural. Então, gente. Espero que vocês gostem. Deixe o seu joinha. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.